5, 4, 3, 2, 1 Bem-vindos ao Top Ondas do Mar. A partir deste momento, conheça os 15 temas mais votados da semana. Olá, minha gente! Como estão? Bem-dispostos? Espero que sim! Ora, pois, cá estamos nós para a edição desta semana do Top Ondas do Mar. Top Ondas do Mar, os 15 temas mais votados da semana. Num programa com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra e apresentação deste vosso amigo, João Carlos. Em nome desta equipa, desejamos-lhe uma boa audição. Esperando que seja do vosso agrado o programa desta semana, que é, na verdade, a edição número 58. É verdade, há quase 60 semanas a levar até si esta tabela de 15 grandes músicas. Bem, chega de conversa, porque você está aí desse lado para ouvir música. Quer música? Então, vamos a ela! Está no ar o Top Ondas do Mar. E vamos começar pelo número 15, onde esta semana encontramos a cantora Cláudia S. com o tema Quizomba do Amor. Número 15 Sente-te com este ritmo Te leva lentamente a dançar É a atenção que sentimos Do que ninguém deseja no ar E vamos sexy Sempre tão sexy Se dançamos tudo fica melhor E vamos sexy Sempre tão sexy Juntos no Quizomba do Amor O Quizomba do Amor Vai lam muervation O Quizomba do Amor Vai lam muervation O Quizomba do Amor O Quizomba do Amor Sente-te com este ritmo Te leva lentamente a dançar É a danção que sentimos De quem me quer desejar no ar E me damos sexy Sempre tão sexy Se dançamos tudo fica melhor E me damos sexy Sempre tão sexy Juntos no quinto um é do amor O quinto um é do amor Bailamos no quinto um é do amor Bailamos no quinto um é do amor Bailamos no quinto um é do amor Juntos no quinto um é do amor O quinto um é do amor Bailamos no quinto um é do amor Bailamos no quinto um é do amor Bailamos no quinto um é do amor O quizomba do amor O cantor da nossa Cláudia S Que esta semana ocupa então o número 15 Sabe quem é que está de volta ao top ondas do mar? É o cantor Daniel Carlini Lembra-se que durante várias semanas Nos brindou com uma música fantástica Intitulada Vaganda em Lisboa Pois bem Daniel Carlini está de volta ao nosso top Desta feita com um outro tema Intitulado Para lá de Bagdad Que ocupa a 14ª posição Número 14 Vou fazer você dançar Sem cansar Até laiar o sol Eu quero fazer amor E o seu calor No meu lençol Vou fazer você dançar Sem cansar Até laiar o sol Eu quero fazer amor E o seu calor No meu lençol Enroscar nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra E vai soltando o seu cabelo Vai tirando o meu sossego Eu tô pra lá de Bagdad Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chomei, chomei, chomei Chomei, chomei, chomei E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chomei, chomei, chomei Vou fazer você dançar Sem cansar Sem cansar Até laiar o sol Eu quero fazer amor E o seu calor No meu lençol Vou fazer você dançar Sem cansar Até laiar o sol Eu quero fazer amor E o seu calor No meu lençol Enroscar nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra E vai soltando o seu cabelo Vai tirando o meu sossego Eu tô pra lá de Bagdad Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chomei, chomei, chomei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chomei, chomei, chomei Top Ondas do Mar Feito por si e para si Adira ao grupo do Facebook Do nosso top E semana após semana Vote no seu artista de eleição Número 13 Não é fácil viver Sempre a recordar Aquela paixão Paixão que nos deixa marca E que nos amarra Numa solidão Às vezes de lado a lado Ou longe demais Só é pensamento Muitos deixam de falar Outros a recordar Os melhores momentos Muitos deixam de falar Outros a recordar Outros a recordar Os melhores momentos Do meu coração Nada mudou Eu nunca perdi O amor por ti Sempre cá morou O meu sentimento O meu sentimento O que vai mudar Eu só te desejo Que sejas feliz Em qualquer lugar Nunca é fácil viver Depois de saber Quando a paixão acaba Difícil é entender Depois de perder A pessoa amada O tempo passa a voar E deixa sangrar O nosso coração Quantos vivem por aí E acabam assim Nesta solidão Quantos vivem por aí E acabam assim Nesta solidão No meu coração Nada mudou Eu nunca perdi O amor por ti Sempre cá morou O meu sentimento Nunca vai mudar Eu só te desejo Que sejas feliz Em qualquer lugar No meu coração Nada mudou Nada mudou Nada mudou Eu nunca perdi O amor por ti Sempre cá morou O meu sentimento Sentimento Nunca vai mudar Eu só te desejo Que sejas feliz Em qualquer lugar Eu só te desejo Que sejas feliz Em qualquer lugar Eu só te desejo Que sejas feliz Em qualquer lugar Esta semana Esta semana então No número 13 Ana Parrinha Com o tema No meu coração Avançamos Com Rosa Martins E o tema O amor Não perdoa Tema que ocupa Esta semana A décima Segunda posição Número 12 Número 12 É uma fiesta latina Eu quero um momento Para poder dançar Estar contigo Para te abraçar Sonho um momento Para poder mostrar Mostrar o que sinto agora Dança para a frente E para trás Só em nós dois Tudo faz sentido Dança, balança Eu quero mais Quero mais Do teu coração Eu estou aqui Anda, vem dançar Quero-te abraçar O amor Não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar À toa Eu quero um momento Para ler teu olhar Até que o tempo Não possa parar Sonho um momento Para poder mostrar Mostrar do que sinto agora Dança para a frente E para trás Só em nós dois Tudo faz sentido Dança, balança Eu quero mais Quero mais Do teu coração Eu estou aqui Anda, vem dançar Quero-te abraçar O amor Não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar À toa Anda, vem dançar Quero-te abraçar O amor Não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar À toa Vai, vai dançar Vai, vai dançar Vai, vai, vai atrás Agora quero que vengas Que vengas para comigo Que vengas para comigo Um passito Dos passitos Adelante Todo o mundo Comigo Movendo a cintura Dança para a frente E para trás E para trás Só em nós dois Tudo faz sentido Dança, balança Eu quero mais Quero mais do teu coração Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Anda, vem dançar Anda, vem dançar Quero-te abraçar O amor Não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar À toa A nossa grande Rosa Martins Com o amor Não perdoa Agora no nosso Top Ondas do Mar Uma blusa É verdade Diz que é uma tal Blusa sedutora De qual nos fala O cantor Rico Neste tema Que ocupa A décima Primeira Posição Número 11 Ai o meu amor Usou uma linda blusa Ao vê-la perdido Eu fico É justa Fica-lhe bem E para o corpo Que ela tem Deixa-me os olhos Sem pico A blusa De que falo É para mim Muito legal Ao vê-la Na minha amada Tem um corte Muito fino E é esse o meu Desetimo Ao vê-la Tão decodada É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor A uso Eu confesso Que adoro É sedutora É sedutora Deixa-me fora De mim Porque me senti assim A perder o meu controle É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor A usa Fica tão provocadora É sedutora É sedutora No corpo Fica-lhe bem E eu cá Já sou Retém Da blusa Sedutora Meu amor Nem recusa Vestir a linda blusa Dá-lhe um toque Bem diferente Eu também Eu também Não me importo Confesso Que até gosto Ela não me sai Da mente De tudo Eu já fiz Mexer Eu até quis Mas resisti A blusa Até podia tocar Mas não me posso Descontrolar Às custas Da blusa É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor A usa Eu confesso Que adoro É sedutora É sedutora Deixa-me fora De mim Nunca me senti assim A perder o meu controle É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor A usa Fica tão provocadora É sedutora É sedutora No corpo Fica-lhe bem E eu cá Já sou Vem da blusa É sedutora É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor A usa Eu confesso Que adoro É sedutora É sedutora Deixa-me fora De mim Nunca me senti assim A perder o meu controle É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor A blusa Fica tão provocadora É sedutora É sedutora É sedutora Então vamos a Fátima Rezar Na companhia Da cantora Cristina Silva Perdão Cristina Ferreira Que esta semana Ocupa O número 10 Vejam lá Como é que eu fiquei Com a blusa Que até já troco Os apelidos Às pessoas Ai ai Número 10 A 13 de maio Também vou A Nossa Senhora A visitar Vou lá pagar A minha promessa No seu santuário Vou rezar O caminho é longo Eu bem sei Muitos peregrinos Vão a pé E reza o texto Paga o seu preço Mas fazem-o sempre Com muita fé Vou a Fátima Rezar À santinha Vou pedir Para nunca Me abandonar Seus conselhos Vou seguir Desço à Virgem Maria Me desço a benção E a todos os peregrinos Amor no seu coração Nossa Senhora Eu já cheguei Com a minha fé Que me conduz Ilumina os teus peregrinos Precisam muito Da tua luz Aos seus pés Vou-lhe pôr uma vela E o lindo ramo Feito por mim Olho no seu rosto Falo para ela E sinto que também Falou para mim Vou a Fátima Rezar À santinha Vou pedir Para nunca Me abandonar Seus conselhos Vou seguir Peço à Virgem Maria Que me dê Sua benção E a todos os peregrinos Amor no seu coração Vou a Fátima Rezar 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 À santinha Vou pedir Para nunca Me abandonar Seus conselhos Vou seguir Peço à Virgem Maria Me dê Sua benção Sua benção E a todos os peregrinos Amor no seu coração E a todos os peregrinos Amor no seu coração Vou a Fátima Rezar Música de Cristina Ferreira Esta semana então Na décima posição Já aqui foi Referida No nosso Jingle A importância Do seu voto Eu vou voltar A reforçar Porque é realmente Importante Ou melhor dizendo Mais do que importante É fundamental Que vote No seu artista Preferido Semana Após semana Para que ele vá Ficando assim Entre os 15 mais votados E até Quem sabe Chegue à primeira posição Do Top Ondas do Mar Por isso Não se esqueça Vote no seu preferido Basta Aderir Ao grupo Do Facebook Do Top Ondas do Mar E lá saberá Onde E como Exercer o seu direito De voto Em frente Com a cantora Marta Miranda Que esta semana É detentora Do número 9 Com o tema Meu Anjo Azul Número 9 Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses Para sempre Mas já sei Não é verdade Por isso morro De saudade Sonhei-te Em meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Que eu guardo Em mim Que Deus te dê Tudo aquilo Que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Neste caminho Que um dia A ti Me irá levar Meu Anjo Azul Carreguei-te no meu ventre Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses Para sempre Mas sei Não é verdade Por isso morro da saudade Sonhei-te em meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Deste amor Que eu guardo Em mim Que Deus te dê Tudo aquilo Que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu Anjo Azul Que Deus te dê Tudo aquilo Tudo aquilo Que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu Anjo Azul Meu Anjo Azul A música A música de Marta Miranda Esta semana então Na nona posição Rumo agora Ao número 8 Onde encontramos O cantor Christophe E este que é Um dos seus Mais recentes Sucessos Chama-se Vagabundo Do amor Número 8 Número 8 Havia tanto por falar Mas a vontade Vejo a porta a fechar E virei E virei Vagabundo Do amor Sem destino Abri as portas Ao mundo Procurando Onde está Meu caminho E virei E virei Vagabundo Do amor De cama Em cama Partindo Corações Para esquecer Quem eu amo E não me ama Cada um faz seu destino No amor É igual Quando já não há saída É melhor Por um ponto final Esta vida São dois dias Para ficar A lamentar Saco às costas Motos Belas Pelo espelho Vejo a porta A fechar E virei Vagabundo Do amor Sem destino Abri as portas Ao mundo Procurando Onde está Onde está O meu caminho E virei E virei Vagabundo Do amor De cama Em cama Partindo Partindo Corações E esquecer Do amor E não me ama E não me ama O cantor Christophe Com este Vagabundo Do amor Segue Segue Segue-se Segue-se Um tema Que conta Uma história Bem divertida Para quem não ouviu Aconselho a ouvir O álbum Versátil É o mais recente Disco Do projeto Enlace Projeto de Rui Vieira E Susana Carvalho Um álbum No qual Podemos encontrar Precisamente Este tema Que conta Essa história Divertida Caricata O tema Chama-se Made in China E ocupa A sétima Posição Número 7 Comprei uma carinha Que não tinha buzina Pensei que era alamã Mas era a medicina E é nisto que dá Ser em segunda mão Meti a primeira E fiquem sem travão Mas que belo negócio Em que tu me fez Usaste e agora calço Já os derreteste Melhor era Seus comprar Uma bicicleta Pernalavas tu E eu ficava quieta Mas comprei a carrinha De estar na família Cámos tu e os miúdos E alguma mobília Engendrei até Uma surpresa fiz Pegamos o cão E vamos até Tunis Engendraste até Uma surpresa fiz Pega-te no cão E vai até Tunis Comprei uma carinha Que não tinha buzina Pensei que era alamã Mas era a medicina E é nisto que dá E é nisto que dá Ser em segunda mão Uma mobília Engendrei até E engendrei até Uma surpresa fiz Pegamos o cão E vamos até Tunis Engendraste até Uma surpresa fiz Pega-te no cão E vai até Tunis Isso é tudo muito lindo E já que não queres ir Ser até Tunis Fica em casa E lava a louça Eu quero que o seu lixo Pois é Está um homem cheio de boas intenções E a coisa corre mal Made in China Música dos Enlace Esta semana então Na sétima posição Avançamos com Chama por Ti É um dos mais recentes Sucessos Da jovem artista Silvia Lages Que esta semana Ocupa A sexta posição Número 6 Vou contar-te um segredo Que guardo no meu peito Não sei como dizer Mas vou dizer-te Do meu jeito Quando cheiro o meu flor Se penso em teu cheiro é intenso Se penso em ti Em amor Aí o amor É imenso Eu não sei se isto é paixão Ou se será um amor De emoção Mas meu olhar chama por ti Minha cabeça chama por ti Meu coração chama por ti Chama por ti E pelo teu amor A minha fé chama por ti Minha loucura chama por ti Meu coração chama por ti Chama por ti E pelo teu amor Vou contar-te um segredo Que guardo no meu peito Não sei como dizer Mas vou dizer-te do meu jeito O olho cheiro O olho cheiro o meu flor Se penso em ti Se penso em ti O cheiro é intenso Se penso em ti E em amor Aí o amor é imenso Eu não sei se isto é paixão Ou se será um amor Mas meu olhar chama por ti Minha cabeça chama por ti Meu coração chama por ti Chama por ti E pelo teu amor A minha fé chama por ti Minha loucura chama por ti Meu coração chama por ti Chama por ti E pelo teu amor Eu não sei se isto é paixão Ou se será um bom ou sem moção Mas meu olhar chama por ti Minha cabeça chama por ti Meu coração chama por ti Chama por ti E pelo teu amor A minha fé chama por ti Minha loucura chama por ti Meu coração chama por ti Chama por ti E pelo teu amor Chama por ti Chama por ti Chama por ti Música nova de Silvia Lages Estamos quase a chegar ao pódio do nosso top Para quem não sabe o pódio Aqui corresponde aos quatro primeiros lugares Quem serão os detentores dos nossos prémios simbólicos? É verdade, temos prémios simbólicos São eles o diploma olímpico musical E as medalhas de bronze, prata e ouro Vou dizer-lhe tudo Mais daqui a pouco Por agora digo-lhe que Na quinta posição Encontramos mais uma menina simpática E que canta muito bem É a Tânia Que nos vem cantar o tema Mesmo assim Número 5 Como é que és capaz De dizer que me amas E sair desta cama Sem nem olhar para trás Como é que és capaz De prometer a lua Jurar-me que sou tua E dizer-me que não vais Como é que é possível No meio de tudo Eu ainda acreditar Tu estarás ao meu lado Quando eu acordar Mas não passa num sonho Tu tens outra Eu sei Eu estou fora do teu mundo E é sem ti Sem ti Sem ti Que faço noites acordada A chamar por ti Por ti E é sem ti Sem ti Sem ti Que faço noites acordada A chorar por ti Mas mesmo assim Eu ainda te amo Eu ainda te quero Baby, mais que tudo Mais que tudo Eu ainda preciso De te ter bem junto a mim Mesmo assim Mesmo assim Como é que és capaz De dizer que me amas E sair desta cama Sem nem olhar para trás Como é que és capaz De prometer a lua Jurar-me que sou tua E dizer-me que não vais Nem que é possível No meio de tudo Eu ainda acreditar Que tu estarás ao meu lado Quando eu acordar Mas não passa num sonho Tu tens outra Eu sei Eu estou fora do teu mundo E é sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Que faço noites acordada A chamar por ti Por ti E é sem ti Sem ti Sem ti Que faço noites acordada A chorar por ti Mas mesmo assim Eu ainda te amo Eu ainda te quero Baby Mais que tudo Mais que tudo Eu ainda preciso De te ter bem junto a mim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim E é sem ti Sem ti Sem ti Que faço noites acordada A chamar por ti E é sem ti E é sem ti Sem ti Sem ti Que faço noites acordada A chorar por ti Mas mesmo assim Eu ainda te amo Eu ainda te quero Baby Mais que tudo Mais que tudo Eu ainda preciso De te ter bem junto a mim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Está no ar O Top Ondas do Mar Chegámos então Ao pódio do nosso Top Vamos lá ficar a conhecer então Os quatro mais votados Da semana E começamos Por atribuir O diploma Olímpico Musical Equivalente Ao quarto lugar Que esta semana Pertence ao Cantor E organista Bruno Marques Que nos vem Cantar-se o tema Avó Para ti eu canto Número quatro Música 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 E quantas vezes Quantas vezes me levantaste Do chão E quantas vezes Me deste A tua mão Quantas vezes Me embalaste Tu nunca Me deixaste Música E a voz É pra ti Esta canção Música E essas rugas Que tens Foi do teu caminho Música Gosto Gosto de ti Sabes bem Escuto O teu netinho Música E mesmo longe De ti Nunca me sinto Só A velhinha Mais querida É a minha Minha avó Posso dar-te O mundo E dar voltas À vida Nunca te vou Esquecer Avó querida Teu olhar Tão profundo O teu cabelo Branco És a mais linda Do mundo Pra ti Eu canto E posso Dar-te O mundo E dar voltas À vida Nunca te vou Esquecer Avó querida Música O teu olhar Tão profundo O teu cabelo Branco És a mais linda Do mundo Pra ti Eu canto Música E quantas vezes Cantaste Para adormecer E quantas vezes Choraste Sem eu ver Quantas noites Passaste Ao meu lado Sem dormir E as coisas Mesmo longe Mesmo longe De ti Nunca me sinto Só A velhinha Mais querida É a minha Avó E posso E posso Dar-te O mundo E dar voltas À vida Nunca te vou Esquecer Avó Querida Música O teu olhar Tão profundo O teu cabelo Branco Essa mais linda Do mundo Pra ti Eu canto Essa mais linda Do mundo Pra ti Eu canto Essa mais linda Do mundo Pra ti Eu canto Música Esta semana Então Na quarta Posição Bruno Marques Já vou Pra ti Eu canto E já só faltam Conhecer os três Mais votados Da semana Será que A tabela Está igual À da semana passada Ou haverá aqui Alguma alteração Quero saber Mantenha-se à escuta Até porque Sem mais demoras Digo-lhe que Na terceira Posição Se encontra O cantor André Brito Que ganha assim Medalha de Bronze Com o tema Teu olhar É meu Número 3 Hoje eu te vejo Dançar Sozinha Mas pergunto Danças comigo Dizes logo que sim Basta um sorriso Então vem Dê Fica comigo O teu olhar É meu Oh yeah Vendo perdido Deixar-me de amor Deixar-me de amor E querem contigo O teu olhar É meu Oh yeah Deixe-me comigo E levar-te Ao infinito Não te acordei a pensar Em ti Mas tão bonita Mas tão bonita Eu nunca vi É uma expressão De amor Um desejo Basta um carinho Um beijo O teu olhar É meu Oh yeah Vendo perdido Deixar-me de amor Deixar-me de amor E querem contigo O teu olhar É meu Oh yeah Méssimo Digo E levar-te Ao infinito Hoje a cerveja Dançar Sozinha Vejo-te Pergunto Danças Comigo Dizes Logo Que sim Basta Um sorriso Então vem Digo Fica Comigo O teu olhar É meu Oh yeah E do perdido Deixar-me de amor Querem contigo O teu olhar É meu Oh yeah Deixe-me Comigo E levar-te Ao infinito Não te importei a pensar Em ti Mas tão bonita E levar-te Ao infinito Deixar-me O teu olhar é meu, André Brito, que esta semana ocupa, então, a terceira posição. Vamos em frente com a nossa contagem, até porque já só falta, então, saber quais foram os artistas e os temas mais votados, os dois, é verdade, sim, senhor. E sem mais demoras, vamos dar-lhe conta do vice-líder, que esta semana é o cantor Zé Moreno, que nos traz esta música convidativa a dar um pezinho de dança. Pois vamos lá, então, abrir o barril. Número 2 Abre o barril Abre o barril Abre o barril O barril é nosso Abre o barril Abre o barril Quero cantar e já não posso Abre o barril, abre o barril, abre o barril, o barril é nosso Abre o barril, abre o barril, quero cantar e já não posso Quando chega o verão, a Portugal vou com certeza Marque encontro com os amigos, vamos tomar uma cerveja Depois de uma boa conversa, pego no acordeão Venho à rodada da cerveja, para os amigos de coração Abre o barril, abre o barril, abre o barril, o barril é nosso Abre o barril, abre o barril, quero cantar e já não posso Abre o barril, abre o barril, abre o barril, o barril é nosso Abre o barril, abre o barril, quero cantar e já não posso Abre o barril, abre o barril, abre o barril, o barril é nosso Abre o barril, abre o barril, o barril é nosso Abre o barril, abre o barril, quero cantar e já não posso Já são duas da manhã, de beber ninguém se cansa O barril, o barril, o barril é nosso O barril está no fim, vamos a testar a pança Está na hora de fechar, daqui ninguém quer sair Bota mais uma rodada, depois vamos todos dormir Abre o barril, abre o barril, abre o barril, o barril é nosso Abre o barril, abre o barril, quero cantar e já não posso Abre o barril, abre o barril, abre o barril, o barril é nosso Abre o barril, abre o barril, quero cantar e já não posso Abre o barril, abre o barril, abre o barril, o barril é nosso Abre o barril, abre o barril, quero cantar e já não posso Abre o barril, abre o barril, abre o barril, o barril é nosso Abre o barril, abre o barril, quero cantar e já não posso Quero cantar e já não posso Quero cantar e já não posso Ora é verdade sim senhora, com uma pinguinha canta-se melhor Abre o barril, música de Zé Moreno É esta semana, na vice-liderança do Top Ondas do Mar Edição número 58, que se aproxima do final Mas ainda falta um bocadinho É verdade, olhem, a seguir vamos conhecer O detentor da primeira posição Ou seja, quem ganha a medalha de ouro do Top Ondas do Mar desta semana Quero saber quem é? Então, sem mais demoras, eu digo-lhe que é nada mais, nada menos Que o cantor Márcio Amaro, este jovem artista madeirense que tem por aí grandes novidades Que vai poder escutar em breve também aqui no nosso Top Mas que por agora vamos ouvir no tema Já Não Dá Um dos temas que faz parte do álbum Batum Número 1 Era para ser um encontro normal Um copo no teu e eu, longe do temporal Era só provocar um olhar e matar A ânsia do querer, a saudade e o mal Algo mudou, o vento amarrou Não deu para evitar a gente a se aproximar Nossos corpos então em laços na perfeição E os lábios meus, as paredes dos teus E agora dizes não queres mais Que já fomos longe demais Já não dá Não me peças para partir Já não dá Não me obrigues a esquecer Já não dá Por mais que a mente tente desistir Vou continuar Aqui A chamar por ti Eu preciso te dizer E agora já não dá Já não dá Já não posso te esquecer Já não dá Por mais que tentes insistir Vou continuar Aqui A chamar por ti Algo mudou Nem tu amarrou Não deu para evitar a gente a se aproximar Nossos corpos então em laços na perfeição E os lábios meus, as paredes dos teus E agora dizes não queres mais Que já fomos longe demais Já não dá Já não dá Não me peças para partir Já não dá Não me obrigues a esquecer Já não dá Por mais que a mente tente desistir Vou continuar Vou continuar Vou continuar Aqui A chamar por ti Eu preciso te dizer E agora já não dá Já não posso te esquecer Já não dá Já não dá Já não dá Por mais que tentes insistir Vou continuar O ar Aqui A chamar por ti A chamar por ti Era para ser O encontro normal Um copo tu e eu Longe do temporal Era só para trocar Era só para trocar Um olhar e matar A ansia do querer A saudade e o mal A chamar por ti Já não dá O grande Márcio Amaro A quem mais uma vez Felicito por mais uma semana Na primeira posição Do nosso top Ondas do Mar E pronto Está assim ordenada A tabela desta semana Dos 15 mais votados Não se esqueça Vote no seu artista preferido Para que ele fique realmente aqui Na nossa tabela Semana após semana E até quem sabe Chegue ao primeiro lugar Entretanto A tabela terminou Mas este programa Ainda não E esta equipa Não se vai embora Sem lhe dar conta Com a entrada das habituais Novidades da semana Top Ondas do Mar É verdade, quatro novidades musicais Hoje entre a música popular e o pop rock E vamos começar precisamente com música popular Festa Boa é música nova de Tiago Neto e Paulo Fragoso Que faz parte do seu mais recente álbum discográfico Esquece a tristeza que esta festa está mais Há tanta mulher bonita e cada vez a chegar mais A concertina já toca de uma maneira Vou arranjar companhia e dançar a noite inteira Já bebi uma, bebi duas, bebi três Se aparecer mais um amigo eu vou beber outra vez Ninguém me para hoje eu caio na folia E só vou chegar a casa Quando amanhecer o dia A festa é boa e o baile vai começar Braços no ar, braços no ar Tiago e Fragoso aqui para vos animar Tudo a gritar Tudo a gritar A festa é boa e o baile vai começar Braços no ar, braços no ar Tiago e Fragoso aqui para vos animar Tudo a gritar Esquece a tristeza que esta festa está mais Há tanta mulher bonita e cada vez a chegar mais A concertina já toca de uma maneira Vou arranjar companhia e dançar a noite inteira Já bebi uma, bebi duas, bebi três Se aparecer mais um amigo eu vou beber outra vez Ninguém me para, hoje eu caio na folia E só vou chegar a casa Quando amanhecer o dia A festa é boa e o baile vai começar Braços no ar, braços no ar Tiago e fracoso aqui para vos animar Tudo a gritar, tudo a gritar A festa é boa e o baile vai começar Braços no ar, braços no ar Tiago e fracoso aqui para vos animar Tudo a gritar, tudo a gritar A festa é boa e o baile vai começar Braços no ar, braços no ar Tiago e fracoso aqui para vos animar Tudo a gritar, tudo a gritar A festa é boa e o baile vai começar Braços no ar, braços no ar Tiago e fracoso aqui para vos animar Tudo a gritar, tudo a gritar A festa é boa e o baile vai começar Braços no ar, braços no ar Tiago e fracoso aqui para vos animar Tudo a gritar, tudo a gritar A Festa Boa de Tiago Neto e Paulo Fragoso Vou com ela para a caminha Ora, escutem só o título desta música Que promete ser animada pelo menos E se calhar atrevida ou não Vamos escutar São os amantes do Alentejo Com os amores que arranjo Eu sou um homem de sorte A minha namorada é de longe, é do norte Conhecia quando em tempo para o norte eu fui cantar Quando a noite terminou já estávamos a namorar Ela é do norte, lá bem do norte Esta nova, amada minha Eu desco a Leitejo e vou ter pela caminha Eu desco a Leitejo e vou ter pela caminha Ela é do norte, lá bem do norte Esta nova, amada minha Eu desco a Leitejo e vou ter pela caminha Eu desco a Leitejo e vou ter pela caminha Não sei como vai ser quando dia me casar Porque ela lá no minho não vai querer abalar Tudo se há de resolver de manhã ou à noitinha Ela vem para o Alentejo ou vou eu para a caminha Ela é do norte, lá bem do norte Esta nova, amada minha Eu desco a Leitejo e vou ter pela caminha Ela é do norte, lá bem do norte Esta nova, amada minha Eu desco a Leitejo e vou ter pela caminha Eu deixo a letra e vou ter pela caminha Com os amores que arranjo, eu sou um homem de sorte A minha namorada é de longe, é do norte Conhecia quando em tempo, para o norte eu fui cantar Quando a noite terminou, já estávamos a namorar Ela é do norte, lá bem do norte Esta nova, amada minha Eu deixo a letra e vou ter pela caminha Ela é do norte, lá bem do norte Esta nova, amada minha Eu deixo a letra e vou ter pela caminha Ela é do norte, lá bem do norte Esta nova, amada minha Eu deixo a letra e vou ter pela caminha Eu deixo a letra e vou ter pela caminha Eu deixo a letra e vou ter pela caminha Eu deixo a letra e vou ter pela caminha Ah, afinal, esta caminha era localidade Ai, ai, bem, eu tenho que deixar de ser malandro Vou com ela para a caminha Não é para a caminha, é para a caminha É a música nova dos amantes do Alentejo E depois destes dois temas de música popular tradicional Vamos para ritmos mais modernos Com Sónia Flávia, que tem novo tema Chama-se Deixa-me-te Amar Diz-me o que está a acontecer entre nós dois O que sinto, o que sinto, o que vejo Emoção e sentimentos Eu ainda acredito nesse grande amor Dá-me a tua mão, sente-la a minha Sou eu que aguardo os momentos da nossa vida Sigo ao teu lado o meu caminho Como se fosse o grande amor nosso destino Deixa-me-te Amar Uma vez mais Poder-te acarinhar Nesse lugar E se quiseres voltar De novo me abraçar Eternamente a minha vida vou-te dar Deixa-me-te Amar Uma vez mais E para triboar Quero-te abraçar E o meu corpo eu quero te entregar Diz-me o que está a acontecer entre nós dois O que sinto, o que sinto, o que vejo Emoção e sentimentos Eu ainda acredito nesse grande amor Dá-me a tua mão, sente-la a minha Sou eu que aguardo os momentos da nossa vida Sigo ao teu lado o meu caminho Como se fosse o grande amor nosso destino Deixa-me-te Amar Uma vez mais Poder-te acarinhar Nesse lugar E se quiseres voltar De novo me abraçar Eternamente a minha vida vou-te dar Deixa-me-te Amar Uma vez mais E para triboar Quero-te abraçar E o meu corpo eu quero-te entregar Deixa-me-te Amar Deixa-me-te Amar Uma vez mais Poder-te acarinhar Nesse lugar E se quiseres voltar De novo me abraçar Eternamente a minha vida vou-te dar Deixa-me-te Amar Uma vez mais E para triboar Quero-te abraçar E o meu corpo eu quero-te entregar Deixa-me-te Amar Uma vez mais Poder-te acarinhar Nesse lugar E se quiseres voltar De novo me abraçar Eternamente a minha vida vou-te dar Deixa-me-te Amar Deixa-me-te Amar Música de Sónia Flávia Meus amigos É assim O final Desta edição Número 58 Do Top Ondas do Mar Um programa com produção De Carlos Brandão e Carlos Calibra E apresentação Deste vosso amigo João Carlos Em nome desta equipa Desejo-lhe a continuação De dias felizes Sempre com a melhor Banda sonora Para o final Desta emissão Vamos ficar com Mais um tema Do álbum Love is like A car's race O mais recente Trabalho discográfico Do jovem artista Mathieu Do qual vamos agora Escutar O tema Dreams Chaser Um abraço para todos Sejam felizes Até para a semana Se Deus quiseres Música de Sónia 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 Sometimes it's hard Sometimes it's rough But you will only know it When I'm feeling stuck Many will quit Oh, many will give up But there won't be an option No way back for us I've been here for a while Crossing a path burning down This road, recovery stones I will never, I will never go back home Working, nothing for a day Many sleep, last night But someday lies the strike I will never, I will never sing along Words won't exist and eyes are dreamt But now everything says I see so far But even if I'm going to fall Then I will fall Let's just die The dreams keep you alive The dreams feed you with hope Larising your smiles when out of the fight Yelling your wounds on your soul You are the wreck inside But you are strong enough You will carry stories on your hands Stories your tears overcome I've been here for a while Crossing a path burning down This road, recovery stones I will never, I will never go back home Working, nothing for a day Many sleep, last night But someday lies the strike I will never, I will never sing along Words won't exist and eyes are dreamt But now everything says I see so far Even if I'm going to fall Then I will fall Then I will fall Then I will fall As a star I've been here for a while Crossing a path burning down this road Because I will never, I will never go back home Working, nothing for a day Many sleepless nights But someday lies the strike I will never, I will never sing along Words won't exist and eyes are dreamt And now everything says I see so far I will never, I will never, I will never sing along I have to Broke 153635 prayed Legenda por Sônia Ruberti Top Ondas do Mar Feito por si e para si Atira ao grupo do Facebook do nosso Top E semana após semana vote no seu artista de eleição